Caros amigos, primeiramente gostaria de agradecer todo o apoio que a página e o canal têm recebido nos últimos meses. O canal tem apenas 4 meses de vida, mas atingimos hoje a marca dos 3 mil inscritos. Eu sei que é pouco, mesmo muito pouco, principalmente em comparação com os mega canais que existem por aí, mas esse crescimento deixa-me muito contente e serve de incentivo para continuar tentando fazer sempre mais e com melhor qualidade. O canal e a página pertencem a vocês. Foram vocês que construíram essa comunidade fantástica de pessoas bem educadas e interessadas em compreender um dos períodos históricos mais importantes e relevantes da humanidade. Aproveito também para desejar a todos vocês um 2016 repleto de realizações, com muita paz e saúde. Que todos os seus planos e desejos se realizem nesse novo ano.